Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade do canal RTF e hoje aqui num cenário bastante diferente do que já gravamos. A gente tá aqui na beira da praia, numa praça onde tem alguns aparelhos, onde a gente vai dar alguns exemplos de exercícios que vocês podem tá fazendo no final de semana, ou em dia de semana, caso sua academia esteja fechada, ou você quer fazer um treino diferente, você mesmo vai poder regular a sua intensidade de exercícios conforme a sua necessidade e o seu condicionamento físico. Eu espero que vocês gostem, confere aí, dá uma olhada na vista, inspire vocês e segue lá. Então galera, eu vou começar aqui demonstrando os exercícios que vocês vão fazer e mostrar algumas opções que vocês podem tá variando, caso vocês não tenham a mesma estrutura no lugar que vocês estejam fazendo. Lembrando que chegaram as novas bandagens da Box School, então corre lá e confere em www.boxschool.com.br e garanta já a sua bandagem de 4 metros, bem como a gente recomendou nos nossos primeiros vídeos do canal onde falamos sobre como pôr bandagem. E o primeiro exercício vai ser um exercício muito simples, como todos que vamos apresentar aqui hoje, apoio. Eu só não vou abrir muito meus braços, vou fazer ele mais fechadinho, mais ou menos a largura dos meus ombros e fazer ele aqui, vou escolher aqui o banco Vou ficar da forma mais retilínea possível e vou executar o exercício. Eu vou colocar aqui como uma medida básica 12 repetições em cada estação. Como é que eu posso estar progredindo nisso, posso fazer 20, ou posso fazer em cada estação até a minha fadiga. Fadiguei aqui, vou para o próximo exercício, vou até a fadiga no próximo exercício e assim eu vou fazer, vou passar 5 vezes em cada exercício. Então vamos para o próximo? O segundo exercício também é um exercício bastante simples, mas um pouquinho mais avançado onde eu posso ou não estar variando com o agachamento eu vou pular, fazer o grip na barra e vou fazer a puxada da barra alta, tá? Então eu posso fazer assim, posso fazer assim, o que for mais confortável para você estar executando o exercício. Lembrando, é um exercício que é para ser confortável, para você ser uma atividade prazerosa. Então, agachei, puxei, agachei, puxei. Igualmente, vou fazer 12 repetições. Os nossos 3 últimos exercícios, eu vou fazer aqui, na situação especial, usando as barras de guardar a bicicleta. Você pode estar usando aí, possivelmente, as barras paralelas das academias de rua ou um degrau que você possa fazer. Então, segue lá. O nosso terceiro exercício vai ser tríceps, onde eu vou deixar a perna na frente. Fechar aqui meus braços, cotovelos fechados e descer, sobe, desce, sobe. Todos os nossos exercícios vão ser sem o controle de velocidade. Eu não vou segurar nem na negativa, nem na ascendente. Eu vou botar a velocidade, nem na ascendente, nem na descendente. Eu vou colocar uma velocidade não muito alta, mas livre, que se torne confortável para mim fazer. Nosso quarto exercício, ainda com o auxílio das barras. Eu vou descer, fazer a pegada mais confortável aqui para mim e vou puxar costas. Olha só minhas pernas aqui, próximo. Fica bem leve. 12 repetições. Também de forma que fique bastante confortável para mim. E como o quinto e último exercício, você pode fazer isso sentado de forma confortável, mas eu vou estar aqui usando, apenas para aproveitar aqui as barras paralelas, o abdominal. Onde eu vou estar enganchando aqui meu pé, descendo até ficar reto, subindo. Não vou subir demais porque aqui a barra não está colaborando e eu projeto demais o corpo para frente. E vou fazer 12 repetições. E vou tentar fazer disso 5 rodadas sem parar. Eu tentei, vou colocar os apoios longe da barra e longe daqui, porque são os intervalos que eu vou respirar. Que eu vou caminhando de uma estação para a outra. Beleza? Eu vou executar uma vez e confere junto comigo e você pode pegar de exemplo. Beleza galera, então eu vou executar o circuito aqui para vocês. E fica a sugestão para vocês, 5 repetições do circuito inteiro. Então eu vou fazer aqui o apoio, eu vou fazer lá o segundo exercício, fazer o terceiro, quarto e quinto exercício. Depois eu volto repetindo de novo todos os exercícios 5 vezes, tá? Uma dica para vocês. Eu no caso aqui vou fazer uma vez só demonstrando para vocês, mas a dica fica aí, fazer pelo menos 5 repetições do circuito completo. Vou começar aqui então. Você está pronto? Você está pronto? Vamos começar! Vamos lá! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Então pra mim não cair, pra cair pra frente, eu estou colocando o pé. E pra fazer igualmente cada repetição, eu coloquei um dos meus pés. Esquerda pra direita, esquerda pra direita, duas repetições. Uma outra dica pra você, você vai reparar que eu fiquei bastante ofegante, mesmo tendo feito apenas uma vez esse circuito. O que acontece? Meu corpo estava em estado de repouso, eu estava aqui parado, e eu simplesmente comecei a fazer o exercício o mais rápido possível, repetindo todas as cinco estações, uma após a outra. Então meu corpo não estava no ritmo, meus batimentos cardíacos não estavam no ponto. Minha circulação sanguínea, no modo geral, meu corpo não estava no ritmo de exercício. Eu deveria ter feito um aquecimento pra, posterior a isso, entrar no meu circuito de exercícios. Então uma dica bacana, sempre fazer um alongamento. Caso você não saiba alongamentos, não confere na nossa playlist, você vai encontrar dicas de alongamento. Legal seria eu ter corrido cinco minutos em direção e voltado, vai, cinco, vem. Então vai ter aí uns dez minutinhos de corrida. Perfeito seria eu ter feito três rounds de cinco minutos de corda, seria perfeito. Ou cinco rounds de três minutos. Então fica aí a dica, o aquecimento e o alongamento, diferente dos exercícios, pra que você possa estar colocando o seu corpo no ritmo e atividade, a qual você vai estar executando. Ao invés de você querer exigir rendimento, seu corpo está em estado de repouso, está indo em um modo bem tranquilo. Beleza? Senão você vai sentir, vai abrir o bico, assim como eu abri aqui agora, mas você vai conseguir executar com bastante facilidade. Administra o seu ritmo, a sua velocidade, e você vai conseguir ir progredindo. Cada vez que você pode estar aumentando um pouquinho a série de repetições, ou tentar aumentar e reduzir o seu tempo. fazer essas cinco voltas, cronometrando, diminuindo o tempo, marcando volta a volta, pra você acompanhar a sua evolução. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado e façam bom proveito das dicas de treino. Lembrando, o canal RTF não vai fazer férias, vai continuar com o vídeo até o final do ano e começar 2017, como sempre. Sem férias, sem intervalo. E agora que encerramos a postagem da nossa cobertura do evento Aspera FC, retornamos aos nossos vídeos normais, todas as terças e quintas-feiras, às 11 horas da manhã. Lembrando a vocês, uma boa dica de presente de Natal são os presentes da Box School. Então corre lá no nosso site, www.boxschool.com.br e garanta já o seu presente. E por que não presentear-se a si mesmo? Por hoje é só, e até a próxima. E aí Obrigado.